Eu sou a porta que leva diretamente ao pai. Eu sou a Ponte que liga a salvação eterna. Ele é e fora dele não existe outro Deus. Eu me entendi, pregador. Vou te explicar. Você bateu em tudo quanto é porta e a solução não vem. Você tentou de tudo e não resolveu. Mas hoje você veio no lugar certo. Você procurou uma pessoa certa. Porque só Jesus pode fazer o que dá e acontecer. A resposta agora e verbaliza para Jesus. Jesus disse assim, vamos à tua casa. Por que Jesus não liberou uma palavra e a menina ficou curada? Como ele fez com o servo daquele cinturião. Quando mandou uma mensagem dizendo para Jesus e a sua casa. Jesus disse não. Uma palavra basta. Vai porque o servo está curado. Chegou lá o servo estava curado. Por que ele não fez a mesma coisa com a filha de Jairo? Porque Jesus precisava de ir até a casa de Jairo. Existem pessoas que com uma simples palavra é o suficiente. Mas existe pessoas que Jesus precisa de entrar dentro da casa dele. Para o milagre acontecer. Porque existe crente que é igual Tomé. Só se Jesus entrar lá que ele recebe o milagre. Mas existe crente que tem tanta fé. Que se Jesus liberar uma palavra assim que é a mesma questão dele na igreja. Ele tem fé. Que lá na casa dele não vai estar. Jesus vai até a casa de Jairo. Mas para que? Porque Jesus tinha o propósito de ir até a casa de Jairo. Jesus vai até a casa de Jairo. E no meio do caminho, na trajetória. Nós lemos que nesta narrativa bíblica. Tem três histórias. A primeira história é a de Jairo. A segunda é a da mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus vai no trajeto para a casa de Jairo. Ele transena a mulher do fluxo de sangue. Doze anos. Ela padecia de uma hemorradia. Doze anos. O fluxo do sangue. Aquela hemorradia. Não cessava. Ela pegou tudo que ela tinha. Pela narrativa bíblica. Ah, eu entendi. Que aquela mulher era uma mulher que tinha uma vida financeira instável. Mas ela pegou tudo que ela tinha. Gastou com a medicina. Acredito que foram os melhores médicos que existiam. Mas, não resolveu o seu problema. Gastou tudo que tinha. E ainda ficou pior do que estava. Por que pior do que estava? Porque ela gastou tudo que tinha. Não recebeu a cura. E ainda ficou com um sentimento de frustração. E sabe por que ela ficou com um sentimento de frustração? Porque ela foi na pessoa errada. Quando vamos na pessoa errada. Vamos ficar com aquele sentimento de frustração. Eu podia ter ido em Jesus I. Mas eu fui em meu último lugar. A cura não veio. Hoje eu estou frustrado. E agora eu vou tentar a última cartada. Eu vou até Jesus Cristo de Nazaré. Aquela mulher podia ter poupado todo o sofrimento que ela teve. Se ela tiver sido de imediato em Jesus Cristo. E não primeiro na medicina. Pregador, você está dizendo que não devemos então consultar os médicos? Não. Existe coisas que é para a medicina. E existe coisas que é para Jesus. O que é para a medicina não leve para Jesus. Porque Jesus não vai fazer. E o que é para Jesus não leve para a medicina. Porque a medicina não vai fazer. O que é para a medicina é coisa natural. E o que é para Jesus é coisa sobrenatural. Aleluia. Está entendendo? Só que tem gente que inverte os valores com a sua habilidade. O que é para levar para Jesus ele leva para os médicos. E o que é para levar para os médicos ele quer levar para Jesus. A mulher fez essa inversão em valores. A cura dela não era para a medicina. A cura dela era para Jesus. Ela teve que perder tudo para entender quem Jesus estava a solução. Não se assuste com o que eu vou dizer. Existem perdas na nossa vida. Que é a solução do problema. Foi difícil de entender. Até te dar o glória a Deus, né? Porque ninguém quer perder, né? A gente só quer ganhar, né? Isso é mal do ser humano. Mas existem momentos na vida que temos que perder. Para reconhecer o Senhorinho de Jesus. Existem coisas na nossa vida que o próprio Deus permite nos perder. Para nos voltarmos para Ele. E entenderam que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Podemos perder tudo. Se tivermos Jesus, nós também não perdemos nada. Mas podemos ter tudo. Se não tivermos Jesus, nós também não temos nada. Deus está dizendo para mim, para você e para nós nesta noite de hoje. Se você perder tudo. Se você perder tudo, mas tiver Jesus, ainda tem solução para o teu problema. Mas se você tiver tudo e não tiver Jesus, você não tem nada. Porque em Jesus está a solução de todos os nossos problemas. Só Ele pode realizar o impossível na minha comida. Depois que a mulher perdeu tudo. Ela disse, se eu for até Jesus, tocar na ordem das suas vestes, serei culpada. Prata. Mensagem teórica. Só estava na teoria, irmã Claudinho. Só estava no subconsciente dela. Ainda ela não tinha colocado para fora o que almejava a tua alma. Ainda ela não tinha colocado a sua planta em um propósito. Ainda a planta dela estava ainda sem propósito. Se colocaram para fora, a mensagem dela era terrônica. Teoria não traz milagre. A atitude é quem traz milagre. Enquanto ficava só na teoria. Só pensando, se eu fizesse, se eu fosse. Se eu colocasse. Se eu fizesse, se eu tirasse. Ia dar certo, será que ia dar certo. Será que não ia dar certo. Enquanto você ficar pensando, vai ficar só no pensamento. Mas quando você colocar em prática, aí Jesus vai trazer o milagre. É melhor tentar, e às vezes não dá certo, do que ficar pensando se vai tentar e viver na frustração. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Escute, a mulher só pensou. Ainda ela não tinha colocado em prática. Mas como ela ouviu a fama de Jesus. E a multidão que a numerou. Indo em direção a casa de Jairo. A mulher disse assim. Se eu tão somente tocar. Na obra das suas vestes. Aí ela resolveu, irmão Medeus, tirar da teoria. E colocar em prática. É isso que o Senhor está querendo de mim e de você. Porque na virada de 2018 para 2019. Nós colocamos aquela mensagem de teórica. Não é? Senhor, virando um ano, se o Senhor me dá salvo, de me dar graça. Eu vou começar diferente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Aí Jesus está te dizendo. Agora chegou o momento de você colocar em prática. Glória a Deus. Não fique só na teoria. Coloque em prática. Aquilo que você teorizou na sua mente, no seu consciente. A mulher resolveu colocar em prática. Mas, irmão André, tinha uma multidão diante dela. O que é que ela fez? Ela rompeu a multidão. Ela resolveu quebrar os limites. Ela resolveu quebrar o paradigma. O protocolo para receber o milagre. Porque para receber o milagre de braço cruzado nós não recebemos. Existe algum esforço da minha e da sua parte. Para recebermos o milagre de Jesus. A mulher perdeu isso. E quando ela entendeu isso, irmã Mônica, Ela quebrou aquela multidão. Ela rompeu a divisória daquela multidão. Ela veio por detrás. Tocou na ordem das vestes de Jesus. Quando ela tocou na ordem das vestes de Jesus. Jesus parou. Quando Jesus, Ele para, Ele disse, Alguém me... Tocou. Pedro, juntamente com os discípulos, como a palavra, Ele disse assim, Senhor, A multidão aperta, Me oprime. O Senhor está dizendo que alguém Te tocou. Veja a resposta de Jesus. Alguém me tocou. Porque de mim Saiu Verdun. Sabe o que eu acho bonito nisso? Que Jesus, Ele disse que alguém Havia o tocado. Ele não disse que alguém Havia o esbarrado. Mas alguém Havia o tocado. É necessário que tocamos O coração do Mestre. O toque foi na ordem das vestes. Mas foi sentido no coração do Mestre. Não entendi, eu vou te explicar. O seu toque vai ser nas vestes. Mas não vai alcançar as vestes. Vai alcançar o coração de Jesus Nesta morte de Deus. E o toque vai ser tão intenso e tão forte Que vai ser a ponto de fazer Jesus parar Para atender A sua necessidade. Ai, eu vou admitir Que eu acho que nem todo mundo Entendeu. O toque vai ser tão intenso e profundo Que vai fazer o Mestre Parar Para atender A sua necessidade. Porque eu desconheço O pastor Lucidei Alguém que se apresenta Diante de Jesus Com inteireza de coração Com verdade no coração Que tem uma necessidade Que Jesus não para Para atender A sua necessidade. Eu estou pregando Para alguém aqui Que você vem Lamentou as portas Desse santuário. Talvez com o seu coração Sobrando. As dificuldades são tantas. Talvez está Há 12 anos Como teve essa mulher Talvez há 38 anos Como teve aquele paralítico Do Dante de Meneza. Talvez a situação Está em calabidade. A situação Está catastrófica Na sua vida. A situação Está irreparável Na sua vida. Mas eu quero te dizer Que o mestre Caralho Chega Está parando Para te atender Veja o privilégio Que você tem O mestre Está parando Para te atender A campanha é de cura E libertação Você precisa de cura Ou de libertação Prevador Eu não preciso de cura E nem de libertação Mas estou apresentando Alguém que precisa Ele é Deus de pé Ele também é Deus de anjo Ele vai alcançar Para trazer A sua necessidade Quando ela toca Na onda das vestes Jesus sentiu Que saiu Virtude E a mulher Vendo Que não Podia mais Se ocultar Interessante Sabe o que é? Aqui está a bola E aqui está a orla A mulher Tocou Vou descer aqui Para não dar A mulher Tocou Na orla Então ela estava Em baixo Quando Jesus Disse assim Para a mulher A tua Fé Te salvou Jesus estava falando De cima Para E a mulher Estava falando De baixo Para É assim É assim Que devemos Entender Que nós Falamos Com Jesus De baixo Para cima E Jesus Fala comigo E contigo De cima Para baixo Jesus 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 disse A tua Fé De sal Fou A mulher A mulher Viu Que não Podia mais Ocultar Que não Podia mais Esconder Então ela Resolveu Relatar Para Jesus O motivo Na qual Ela havia Tocado Na rola Das suas Vestes Deixa eu dizer Algo para você Aqui nesta noite De hoje Talvez você Tenha ocultado Para um homem Com medo De ser machucado Machucada Recepcionado Ou decepcionado Talvez você Passou por Tantos Momentos De decepções De mágoas Na sua vida Por acreditar Num homem E se frustrar Ao longo Da caminhada Que você Se fechou Criou um Ninho Para você Só que Jesus Está te dizendo Se abra Para mim Fala Para mim O motivo Que você Veio aqui E adorar Tocar Nas minhas Vestes Porque quando Você falar Para mim Vai ficar Entre eu E você E eu vou Curar As feridas Do teu coração Amém Glória a Deus Glória a Deus Mãos O Senhor Está falando Com alguém Aqui Que você Entrou aqui Hoje E disse assim Deus Eu preciso Preciso Desesperadamente Que o Senhor Fale comigo Desse jeito Você Falou Com Deus Ambra Cássio Cássio Ponto Céu E o Senhor Está dizendo Assim que Preparou Este cenário Para se tornar Protagonista Da sua História Ele está Te dizendo Que Nesta noite Ele está Falando Contigo E que você Não vai sair Daqui Sem ouvir A voz Têm Falando A mulher A mulher Resolve Relatar O porquê Que ela Havia Curado E o interessante Que Jesus Não diz Para ela Vai Porque a tua Fé Te cura Mas ele Diz Vai Porque a tua Fé Te salva Porque não Dá para Receber Cura Sempre Neio Receber Cura 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 Obrigado.